Hoje gostaríamos de focalizar sua atenção no que gostaríamos de chamar de escada em cascata para a ascensão. Muitos de vocês são pioneiros no caminho para a ascensão. Nele vocês escolheram ir primeiro ao território desconhecido para orientar o caminho de volta para casa para aqueles que não estão tão certos do caminho para a iluminação. Vocês são aqueles que estão carregando a tocha para aqueles que em breve trilharão um caminho similar. Para aqueles de vocês que querem saber se são também um pioneiro, saibam que não seriam atraídos a ler esta mensagem se vocês não fossem. Para aqueles de vocês que estão orientando o caminho, vocês, às vezes, podem sentir como se vocês foram deixados sozinhos para abrir este caminho. Isso porque vocês são aqueles que se voluntariaram para orientar que vocês não têm ninguém que esteja aí para lhes dar uma ajuda. Para isto nós diríamos, sim, vocês escolheram de ser para as dimensões inferiores para o crescimento de sua própria alma, mas vocês não saíram de casa sem uma escada para subir de volta. Com cada passo dado, vocês estão subindo a escada que os leva de volta às dimensões superiores de onde vocês vieram. Saibam que para cada um de vocês que se voluntariaram a orientar o caminho de volta para casa, há legiões de outros seres divinos que se voluntariaram a permanecer nas dimensões superiores para ajudá-los a atingir seus objetivos. Cada um de vocês tem um número infinito de seres divinos ansiosamente esperando pela chance de lhes dar uma mão e ajudar em cada passo do caminho. Sim, o caminho que vocês escolheram nem sempre é fácil, mas saibam que vocês sempre estão acompanhados por muitos guias e seres angélicos durante sua jornada. Tal como vocês pularam na oportunidade de ajudar a iluminar o caminho para aqueles que procuram por seu caminho de volta ao lar, nós também estávamos entusiasmados para assumir a tarefa de ajudar vocês a fazer isto. Nós dos reinos angélicos estamos tão ansiosos para ajudá-los em seu caminho, isso se vocês nos pedirem. Lembrem-se de que nós jamais podemos interferir em seu livro arbítrio e, portanto, nós não podemos oferecer nossa assistência se vocês não pedirem. O caminho que vocês trilham às vezes pode parecer escuro, mas nós nunca estamos distantes para brilhar nossa luz tão claramente quanto pudermos para todos verem, mas, somente aqueles que estão dispostos a enxergar, verão a luz. Cada um de vocês está numa escada proverbial, e nós estamos a postos para cada um de vocês iniciar a subida. Conforme cada um de vocês despertam para seu verdadeiro eu, vocês começam sua busca por respostas para suas muitas perguntas que inundam sua mente. As respostas sempre podem ser encontradas no seu interior. Porém, como agora vocês bem provavelmente experimentaram, conforme vocês se elevam em frequência e vibração de liberação das crenças limitantes que não mais lhes servem, vocês então encontram mais crenças que não ressoam mais com sua vibração mais alta. Cada degrau que vocês galgam, leva-os para mais perto das dimensões superiores de que vocês vieram. Mas, com cada degrau galgado, então vocês estendem sua mão para elevar aqueles que estão atrás de vocês por compartilhar sua luz e espalhar sua alegria. Tal como vocês continuam a se estender para aqueles que estão galgando depois de vocês por ajudarem-nos a subir a escada da ascensão, nós também estamos estendendo nossas mãos para tracioná-los um degrau acima. E tal é a beleza da escada em cascata da ascensão, uma escada em que, conforme um sobe para o próximo nível, vocês puxam todos os outros atrás de vocês com cada passo que vocês dão. Por seguir seu coração e procurar por respostas para suas muitas perguntas, vocês estabelecem um exemplo para aqueles que estão seguindo seus passos. Saibam que, só porque vocês escolheram ter uma experiência nas dimensões inferiores, não significa de modo algum que vocês não estão ajudando aqueles de nós das dimensões superiores a elevar a nossa própria consciência. Nós todos somos um e quando um cresce, todos nós crescemos. Todos vocês nos estão ensinando muito. Vocês podem perguntar, ensinando o que? Vocês estão nos ensinando como descer para sistemas de crença inferiores e estar totalmente imersos neles a ponto de se esquecer de quem vocês são. Vocês se esqueceram de que são seres divinos da luz e da frequência e que vocês são os criadores de sua realidade. As circunstâncias ao seu redor não são a causa de seus pensamentos, mas o inverso, seus pensamentos são a causa de suas circunstâncias, e então vocês começam a se lembrar e liberar cada crença limitante, uma por vez. Aqueles de nós que nunca encarnaram em dimensões inferiores nunca tivemos o privilégio de uma experiência tão desafiadora. E é por isso que dizemos que vocês estão nos ensinando enquanto nós os orientamos. Não há fim para esta escada, pois vocês sempre continuarão a crescer e a se elevar em consciência. Verdadeiramente não existe uma destinação final, somente paradas pelo caminho. Mas sua alma sempre está ansiando por mais experiências que permitirão que ela continue crescendo e assim a beleza desta experiência. Pois, tal como nós das dimensões superiores estamos ajudando a orientar na escalada da escada, há muitos outros que estão nos ajudando a elevar nossa consciência também. Muitos se sentem exaustos com esta jornada e estão desapontados ao ouvir que sua jornada continuará, porém, saibam que suas experiências nas dimensões superiores aliviarão. Somente nas dimensões inferiores vocês experimentam a crença de separação, carência, medo, raiva, julgamento e várias outras crenças densas. Quando uma jornada termina, outra começa. Essas ilusões não os seguirão para as dimensões superiores. Vocês estarão livres para experimentar paz, alegria e amor incondicional em abundância. As experiências de aprendizagem nas dimensões superiores são muito diferentes. Sua jornada não será tão árdua assim por muito mais tempo, nós esperamos que isto lhes traga consolo. Muitos se perguntam quando conseguirão nos encontrar, quando conseguirão nos ver ou quando eles conseguirão nos ouvir. Para isto nós dizemos que cabe inteiramente a vocês, pois nós não vamos descer a vocês, são vocês que estão subindo para nos saudar. Nós estamos sempre aqui, esperando por vocês olharem para cima e quando vocês olharem, vocês descobrirão muitos braços amorosos estendidos para lhes dar uma mão auxiliadora na escada em cascata para a ascensão. Esperamos que esta mensagem os tenha servido de alguma forma. No amor e na luz, nós somos seus guias angélicos. Obrigado. Obrigado.